Pessoal, minha carta do adicência chegou, pessoal, mas eu já tinha resolvido o problema. Eu vou guardar com uma lembrança, pessoal, que é a carta do meu canal, pessoal, do YouTube. Aí só que eu já tinha mandado o PIN, pessoal. Se eu recebo o dinheiro, pessoal, eu ganho o que a pessoa tem no canal do YouTube, pessoal. Seguir essa carta aqui, porque aí embaixo tem um número do PIN. Envie o número do PIN pra lá, pessoal. Aí vai, vai, desconfere lá, pessoal, verifica, né? Aí libera os pagamentos pra ele, pessoal. Pode sacar de 100 dólares em diante, pessoal, né? Pessoal, pegou a minha carta, moro aqui no sertão, demorou, eu já peguei pra pedir duas vezes, três, mandaram uma vez, eu já pedi mais duas vezes, aí não deu certo, eu peguei, mandei minhas identidades, verifiquei contas, papel de luz, papel de luz, outras coisas, mas aí, pessoal, aí a carta chegou fora de época, mas eu vou guardar com uma lembrança, né, pessoal? Aqui é a carta do AdSense, do Google AdSense, pessoal, do meu canal. É isso aí. Criei meu canalzinho desse like aí, pessoal, valeu. Tchau. Tchau.